Devidamente autorizados, mais um SambaPod, bom dia pra quem é de bom dia, boa tarde pra quem é de boa tarde, boa noite pra quem é de boa noite, eu tô de volta. Tô morrendo de saudade de vocês desde dezembro longe, estou aqui com a Ganju com dois meses e meio voltando a gravar e eu tenho uma, vou começar já o programa com uma enquete gente, eu tava lá em casa com saudade de vocês, como vocês se denominam? Como os fãs do SambaPod são chamados? Eu perguntei lá no site GPT e ele falou que são SambaPoders, o que vocês acham? Vocês são os SambaPoders? E aí Cleiton, tudo bem? Tudo bom, bom, bem-vinda de volta, né? Obrigada. Tava numa, continuando uma tarefa difícil, mas feliz, né? Estamos, né? Pois é. Bom, então mais uma vez aqui, direto do Estúdio Rastro, em Ipanema, né? Batuque Digital TV, com o nosso seguro Bet aí, nosso apoiador de sempre. Maravilhoso. Que nos levou lá pra Sapucaí e temos um convidado legal, jovem, talentuoso. Diz aí, Carila. E aí, Lucas, tudo bem? SambaPod, Lucas? Olha, é primeiramente um prazer estar aqui com vocês. Já acompanho, inclusive, o podcast há um tempo. Inclusive, já tinha falado com o Carila aqui. Legal. Que era um desejo grande aí estar conversando com vocês. Então, um prazer estar aqui, um prazer estar com os, como é que é? SambaPoders. E tenho certeza que vai ser um papo aí muito, muito bacana. Sim. O Lucas, gente, o Lucas Milato, ele é carnavalesco. A gente acha, eu tava conversando aqui antes de começar o programa, que ele é o carnavalesco mais jovem, assumiu uma escola do Grupo Especial. Que responsabilidade, hein? Não é? A gente começa o programa perguntando como o carnaval chegou na sua vida, Lucas. Então, é muito engraçado, porque eu desde de muito pequeno, eu sempre fui apaixonado por carnaval. E eu nunca tive influência na minha família. Não tinha ninguém, absolutamente ninguém, que curtisse carnaval, assistisse, participasse de alguma forma. Você é carioca? Sou carioca. Mas eu sempre gostei muito. Então, assim, eu lembro, inclusive, que quando a minha família tinha uma casa em Muriqui, só que era uma casa bem humilde, né? Era um cômodo só, então dormia todo mundo na sala. E na época dos desfiles, né? Que nós íamos pra lá, tínhamos o costume de ir pra lá, se reunia todo mundo no seu colchãozinho na sala pra dormir. E eu ficava acordado e ligava a TV na hora dos desfiles e todos ficavam com uma raiva tremenda de mim. Porque eu acordava todo mundo na hora dos desfiles, mas ficava lá assistindo. E, então, eu sempre tive essa relação e esse desejo de, de alguma forma, na época eu ainda não sabia como, participar profissionalmente do carnaval. E aí, com o tempo, eu fui me descobrindo um artista, de fato, né? Fui descobrindo a minha paixão por desenho, por projeto e conheci o carnaval virtual. Ah. E aí, na época, eu tinha acho que 10, 11 anos. E aí, comecei a fazer o carnaval virtual, participar. Com 10, 11 anos? Eu acho que, se eu não me engano, foi com 11. Uau. E aí, montei a minha escola e aí eu era presidente, intérprete. Sim, eu era intérprete. Que não tenham esses registros ainda aí na internet. Mas eu era tudo. Presidente, intérprete, carnavalesco, enredista, diretor. Fiquei curiosa. Qual o seu primeiro enredo? No carnaval virtual foi sobre a Rosa Magalhães. Olha. Foi, inclusive, um enredo que eu fiz com, na época, eu desenhei, né? Junto com o Guilherme, que no último carnaval fez a Mangueira. Então, nessa minha primeira oportunidade ali no carnaval virtual, eu fiz uma escolinha com ele. E nós éramos tudo, tudo, né? Impressionante como tem uma turma que vem do carnaval, né? Sim. Tem muita gente, inclusive. Tem muita gente. O Gabriel e o Léo da Grande Rio eram no carnaval virtual. O Marcos Ferreira, o André Rodrigues. Inclusive, eu tenho uma... O André fez parte aí desse meu início no carnaval. Eu vou chegar nele, né? E aí comecei no carnaval virtual. E o André, na época, ele fazia parte da equipe do Eduardo Gonçalves, que tava no paraíso do Tuiuti. E o Eduardo fez uma bateria no ano do... No ano da Eneida, que a Tuiuti fez a Eneida, né? E o Eduardo fez uma bateria com mais de 100 figurinos diferentes. E aí ele falou, André... O André era assistente dele na época. Ele falou, André, preciso que você recrute aí uma galera pra fazer esses desenhos. Porque eu não tenho condições de fazer mais de 100 desenhos de uma vez em pouco tempo. E aí eles recrutaram uma galera do carnaval virtual. E eu tava nessa galera. A gente participou desse projeto do Tuiuti e fez essa bateria. E o que representava essa bateria? Porque não pode, né? Inclusive a escola perdeu ponto por isso. Mas era um blocão, né? E tinham diversos personagens, né? Então fazia sentido no enredo, né? É, só que ali dentro do regulamento, de fato, não era permitido. E aí a escola foi penalizada. A escola, inclusive, foi rebaixada nesse ano, né? Mas aí participei desse processo e criei uma relação bacana com o Eduardo na época virtual, porque eu era muito pequenininho. Minha mãe não deixava nem eu ir no barracão, nas quadras. E aí, só que criei esse afeto, essa proximidade com o Eduardo e continuei com ele nos anos posteriores. E aí a gente fez... Ele fez Tuiuti, eu tava com ele. Alegria da Zona Sul, Jacarezinho. E em todos esses momentos eu estava ali com ele como desenhista, projetista, arte finalista. Aliás, o Edu tem essa generosidade maravilhosa, né? Ele iniciou muitas pessoas também, né? Sim. Você, o André, o Léo, o Gabriel. Inclusive... Todo mundo trabalhou com o Edu e ele continua agregando gente até hoje, né? Nesse último evento agora, de aniversário do Tuiuti, eu encontrei o Eduardo. E a gente tava conversando justamente sobre isso, né? Ele disse que encontrou uns desenhos antigos. Eu falei, guarda, não divulga isso. Na época não era muito bom. E aí a gente... Nem dá pra se cobrar, né? É, e aí a gente tava conversando e eu falei, Eduardo, tem uma coisa que eu lembro, que ficou muito marcado pra mim, que na época eu tinha lá os meus 13 anos, né? E durante os processos lá de desenho, eu fui tirar uma dúvida com o Eduardo. E aí eu falei, mas o que é isso daqui que você quer? Ele falou, pesquisa. Eu falei, ah, tá. Desde então eu nunca mais perguntei nada sem a gente fazer uma pesquisa minuciosa. Mas são coisas necessárias, né? Que fizeram parte dessa minha construção profissional. Ainda mais, querendo ou não, na sua geração, né? Que já nasceu, já tinha internet. É, exatamente. Tudo muito fácil, né? É. E aí isso ficou muito marcado pra mim. Que ele falou, pesquisa. Procura primeiro antes de me perguntar. Falei, nossa, que grosso. Mas foi muito bom, porque depois disso eu, né? Jamais pergunto sem pesquisar com muito cuidado. É, então aí participei disso com o Eduardo, né? Continuei no Carnaval Virtual. E em um dos desfiles que eu fiz no Carnaval Virtual, um dirigente da Abolição na época viu, gostou, entrou em contato comigo. E aí eu fiz meu primeiro Carnaval como carnavalesco de fato. Na época eu desenvolvi um enredo sobre Oxóssi. E só não finalizei o processo, porque eu tive alguns embates lá com a escola. Apesar de muito novo, eu já era muito firme nos meus desejos. Então, na época a escola não tava... Muito pelas condições financeiras também, né? Não tem como julgar. Era o seu prato? Não lembro agora qual era a nomenclatura, né? Mas eu acho que era a terceira divisão. Aham. E aí a escola tava querendo seguir por um caminho muito diferente do que eu tinha proposto no enredo. Acabei não seguindo, mas o enredo foi o meu, né? Uhum. E aí foi a minha primeira experiência de fato no Carnaval Real como carnavalesco, enredista, né? E aí logo no ano seguinte eu fui pra Ponte, que foi quando eu conquistei lá o campeonato. Aham. E aí foi assim que o Carnaval surge na minha vida. Ah, legal saber, a gente começou com essa informação de você ser mais jovem e tal, mas é legal as pessoas saberem que você já tem um histórico longo, né? Se você começou com 11 anos de idade. É, inclusive com o Eduardo lá no Tuiuti, na época, se eu não me engano, eu tinha 13. Então com 13 eu começo como assistente, né? Pois é, já tenho uma experiência formada nesse, apesar da tua pouca idade. E aí nesse primeiro ano minha mãe ainda era um pouco receosa, né? Não deixava eu ir. Mas com 15 anos, meu amor, eu já tava indo sozinho mesmo. Tive minhas brigas lá com ela, mas hoje ela até agradece, né? Eu fiquei aqui pensando um pouco, porque a gente fala que a Universidade do Carnavalesco é intendente, né? Sem dúvidas. Mas talvez seja mais, em termos de criação, o Carnaval Virtual mesmo, né? Carnaval Virtual, eu tô... Já vieram vários aqui. Eu lembro que a gente com o da Grande Rio... O Léo. O Léo que ele teve aqui, a gente conversou bastante, ele contou bastante sobre isso. Eu diria, até fazendo um paralelo aí com a minha vida, eu diria que o Carnaval Virtual é um curso técnico. Aham. E aí a intendente é de fato a graduação. A graduação. Porque no Carnaval Virtual a gente pode tudo, né? Sim. Mas teoricamente na universidade e na graduação também, né? É. É. Só que aí no Virtual eu não tinha aquela questão da execução, de tirar do papel. Não tem problema financeiro, né? Não, eu fazia fantasias, né? Gigantérrimas, carros com... Não tem limite de orçamento. Três, quatro, cinco chassis. E aí quando eu chego no intendente, eu não consegui nem finalizar um chassi direito, né? Então... Continua, continua sim. Então... É um grande baque que se tem, né? Que você tem que ter uma maturidade que na época eu não tinha de você entender isso. Que ali no Carnaval Virtual você não tinha limitação, né? É... Mas você ficou pouco tempo no intendente. Porque aí você já foi pra ponte, já ganhou e já foi pra sereno ou não? Não, não. Eu fiz... Tive essa experiência na abolição. Depois fiz a ponte. Depois da ponte... Eu não sigo na ponte. Ah, você não segue? Não. Aí vou pra sereno de Campo Grande, faço a sereno na intendente. E aí depois que eu estreio na Sapucaí. Ah, em qual escola? Na ponte. Aí retorno pra ponte, é. Teve aí um gap de um ano, né? Que foi quando eu fiz sereno e depois volto pra ponte em 2020. Aí você sentiu falta do barracão lá do Campo de Falta, né? Que é maravilhoso, né? Comparado com os barracões da Serio... Inclusive eu tive duas experiências na intendente em relação ao barracão. Porque no ano da ponte, na intendente, eles faziam num barracão na central. Que foi um grande caos, inclusive porque, assim, por mais que fosse um barracão pra escola maior, né? Não tinha que dividir com outras cinquenta e cinco escolas. Mas o trajeto era péssimo. O trajeto, isso que eu ia falar. O carro chegou destruído na intendente. E foi uma loucura. E aí tive a experiência do Campo do Falta, também no ano do Sereno. Que aí é uma grande loucura, né? É uma grande loucura. É quase um... Um enredo neorrealista, surrealista, assim, né? Trinta escolas fazendo carnaval junto ao mesmo tempo. É doideira. E os carros acontecendo de um dia pro outro. Você bota tesoura, assim, em cima do carro. Você vira. Quando você vira de novo a tesoura, já não tá mais ali. É, a cola. Não, cadê a cola que tava? Cadê o tubo de cola que tava? Aí você voltou pra ponte e você fez qual enredo na ponte? Na ponte foi um enredo muito doido, né? Porque se chamava Elos da Eternidade. É um enredo que a gente brinca até hoje sobre ele, né? Porque era uma grande loucura. Era, assim, nada com nada. Foi um grande surto coletivo. Mas que, assim, nós tivemos que... Eu, eu, né? Especificamente, tive que me adaptar ao que a escola tinha naquele momento, né? Então a gente tinha uma série de materiais que nós havíamos conseguido, né? De outras escolas. Então a gente teve que criar o nosso enredo de acordo com aquilo que a gente tinha. E a gente tinha material que ia desde o Egito até o... Sei lá, o camelô do Rio de Janeiro. Então a gente teve que fazer um enredo que conseguisse passar por todos esses caminhos. E aí surgiu Elos da Eternidade. Que era um percurso histórico? Era um enredo que falava sobre a eternidade, né? Só que era uma grande viagem. A gente passava, é o que eu tô falando. A gente ia desde o Egito até chegar na eternidade do samba. Então, assim, né? E o samba? Como foi o samba? O samba era bonito, tá? Era bonito? Era bonito. Era um samba bonito, poético. Mas o enredo, amor, era... Inclusive... Quantas páginas tinham sinopse? Não, era até ok. Não era uma... Não era um livro. Um livro abriá-las, não. Mas o entendimento era difícil. É engraçado que hoje um dos meninos que trabalham comigo, o Rodrigo, que ele faz uma parte de design. Inclusive tá na equipe da Unidos, né? Fazendo designer da Unidos. Ele, nessa época, ele postou. Ele falou... Olha, gente, Lucas Milato escrevendo Elos da Eternidade. Era um vídeo de uma pessoa falando nada com nada. Que era o Elos da Eternidade. E aí hoje ele tá trabalhando comigo. Olha que loucura, né? Mas foi isso. Faz parte, né? Eu acho que... Que são essas experiências que fazem... Fazem as coisas valerem a pena, né? É, legal que você fala isso tranquilo, né? Ah, é, né? Tem que falar. Como aprendizado mesmo, né? Naquela época eu tinha que defender o enredo. Agora eu não preciso mais, né? Eu já posso falar mal dele. Já não sofre. Mas você falou... Quando a gente falou, né? Na... Jovem da Sapucaí, você falou... Nossa, que responsabilidade. Você já tá acostumado com a responsabilidade? Nunca estarei. Nesse último carnaval eu nem conseguia dormir, né? Eu não tinha vida. Eu dormia e acordava pensando na responsabilidade de trazer esse título lá pra Vila Vintei. Então acho que todo ano a gente... É... É óbvio, com raras exceções, né? Por exemplo, o... O meu parceiro agora atual, o Lousado, é um cara que tem aí... Anos de carnaval. Então ele já tá muito mais maduro profissionalmente. Acho que ele lida de uma forma muito mais tranquila e suave... É... É... Em relação a isso. Mas pra mim, eu ainda tô... É... Me deparando com... Com esses novos desafios, né? Então... Nesse último carnaval, por exemplo, eu tinha o desafio de estar defendendo... Uma das maiores escolas do grupo de acesso, né? Que é o Unido de Padre Miguel. E agora... Mais um, né? Eu saí de um que foi... É... Ter essa responsabilidade de fazer um carnaval digno de trazer esse título. Quero o desejo da escola desde o início. E agora tô com esse desafio de estrear no grupo especial. E se manter, né? É o nosso objetivo supremo, né? É... A gente vai fazer um desfile pra... Pra se manter e quebrar... Esse tabu aí de que a escola que sobe e desce. Pois é muito difícil, né? Fico falando... Série prata, 700 fantasias, 3 alegorias. Série ouro, 1.500... 3 alegorias também, mas outra dimensão. Aí vai pro grupo especial, 3.005 alegorias. É geométrica a progressão do tamanho do destino. E até mesmo o... Em relação ao processo de uma maneira geral... Vou te dar um exemplo agora de um fato que... Não vou dizer que prejudica porque a gente tá buscando outras formas de fazer isso. Mas, por exemplo, todas as escolas já estão com seus barracões ativos lá na cidade do samba. A Unidos ainda não. Porque tem o processo da saída da escola que desceu... Pra depois a gente começar a entrar. Então, por exemplo, agora todas estão com seus barracões ativos. A gente ainda não pode. Porque a gente ainda tá aí esperando a outra sair... Pra gente entrar, montar a nossa estrutura, né? Negociar chassi, tudo isso, né? Porque muda de tamanho. Algumas coisas a gente até consegue já ir negociando e fazendo. Mas esse fato mesmo de ter um espaço, né? É muito necessário. Ainda mais levando em consideração que esse ano, por exemplo, né? Sou eu e a Lousada. Hoje a gente vai. A gente se encontra aí nas padarias, nos restaurantes da vida. A gente vai aí e se encontra nas nossas casas. Mas é bom quando você já tem a estrutura, né? Então é só um exemplo de que até nisso a gente sai um pouquinho ali atrás. Mas a gente vai trabalhar e batalhar pra que isso não faça diferença. Que emoção, né? De conseguir subir, fazer esse trabalho, de chegar junto agora. Eu fico pensando assim, o que que passa na tua cabeça lembrando dessa tua trajetória, né? Explica pra gente, fala pra gente um pouquinho disso, assim. Como é que tá a tua expectativa? Eu sei que não é a tua estreia na Sapucaí. Já conhece Sapucaí, mas com essa coisa... Mas é no especial, né? É a cidade do samba, né? É uma outra realidade, assim. E a chegada do Lousada tem ajudado muito nisso, né? Porque, dizendo em relação a mim, mas até mesmo falando até pela escola de uma maneira geral. Ele é um cara que tá trazendo muito dessa tranquilidade pra gente, né? Porque ele tem um conhecimento muito vasto de carnaval, mas principalmente dessa realidade da cidade do samba, né? Que é muito diferente da realidade que a gente vivia. Que a escola vivia, né? Como um todo, não só você como carnaval. A própria escola, né? Por mais que a Unidos sempre foi uma escola ali de uma estrutura muito bacana, né? Sempre brigou, né? Sempre brigou. Sempre fazendo grandes carnavais, mas é uma realidade completamente diferente até pra Unidos, que tinha essa estrutura um pouco mais avançada, né? Digamos assim. Então, a chegada dele tem tranquilizado muito a gente nesse sentido. E, respondendo agora especificamente a pergunta, é muito doido, porque eu nunca tive um momento de paz. Paz, assim, não tô querendo dizer que é ruim, né? Mas, quando eu chego na ponte, por exemplo, pra fazer esse primeiro carnaval, logo depois da abolição, né? Porque a abolição eu não conto muito, porque eu não fui até o final. Mas, quando eu chego na ponte, eu lembro que 90% da escola questionou. Mas, meu Deus, quem é esse menino? Por que vocês estão trazendo esse moleque de 20 anos, né? Porque eu tinha 20 anos. Você é doido, é um ano importante, que a escola também tava nessa iminência de tentar acender a sapucaí novamente. E, eu chegava na escola, eu já via alguém olhando torto. Então, assim, eu ainda tinha que lidar com isso. Muito novo, na época, a minha maturidade profissional era infinitamente menor da que eu tenho hoje. Mas, aí, eu tinha que respirar fundo, né? E falar, não, eu vou mostrar pra esse senhorzinho aí que eu posso, que eu sou capaz, que... Então, a minha trajetória no carnaval é uma trajetória muito de... A todo instante tá se provando. Coisa que aconteceu, inclusive, esse ano na Unidos. Que eu cheguei numa escola muito esperada, né? É, sei lá, a escola que 90% dos sambistas esperam. Porque é uma escola que vem fazendo grandes carnavais. Sempre com carnavalescos já com uma bagagem muito grande. E me trazem, né? E na própria escola, não só na escola, né? Porque a minha recepção lá com a comunidade da Vila Vintém foi muito boa. E com a galera da própria escola também. Inclusive, eles que acreditaram em mim. Mas, digo, no mundo do samba mesmo, muita gente se questionou, né? Porra, que merda que a Unidos tá fazendo, trazendo esse moleque pra fazer o carnaval e tal. Mas você acha que rolou isso mesmo? Porque o seu carnaval das paneleiras foi muito bonito também, né? Mas mesmo assim... Teve uma receptibilidade muito boa. Mas você pensa, a Unidos é uma escola que... Se você parar pra analisar aí os últimos 10 carnavais dela... Sempre tinha um cara de muito peso no quesito, né? E quando eles trazem uma pessoa muito nova, que era o meu caso... Por mais que eu tinha dois bons carnavais ali no currículo, que são os dois carnavais da Inocentes que eu gosto bastante. Mas se for pra analisar com a bagagem dos outros... Era, de fato, muito distante, né? Eu digo, nem em relação à qualidade, talento... Mas em relação à massa mesmo, né? De experiência. Então, foram muitos os comentários e questionamentos. E em todo instante eu tinha que estar, de alguma forma, provando que... Não, vai... Eu consigo, eu sou capaz. Então, além da responsabilidade de estar nessa escola super estruturada, que disputa carnaval, que briga lá em cima... Eu ainda tinha que lidar muito com isso, né? Com essa pressão da própria internet, né? Que hoje é muito, muito intensa. E te atinge? Já me atingiu mais. Assim, eu não vou te dizer que não atinge... Porque eu sou blindado também, que não adianta. Às vezes a gente vê um comentário negativo e a gente fica chateado. Também não sou a favor daquela bancada do The Voice que só tem elogios. Nem sei mais se é assim, né? Mas na época que eu assistia, era. Eu acho que o barato do carnaval é justamente isso. É você opinar, criticar... Dá pra aprender muita coisa com uma crítica, né? É, o problema é que hoje a bancada virtual é muito pesada, né? Ela não faz crítica, né? Ela recharça, né? Ela te humilha. É, ela não faz uma crítica. E às vezes tem crítica até assim... Nem todo mundo que tá criticando sabe o que tá falando. Tem um pouco disso também. Então, é... Eu demorei um pouquinho pra conseguir equilibrar isso e entender o que era uma crítica construtiva e o que não era. Então, já fiquei muito chateado com comentários negativos. Mas hoje eu consigo equilibrar melhor isso, né? Mas o que eu tô dizendo mesmo é mais em relação aos questionamentos que eram feitos, né? Aos comentários que eu lia. Meu Deus, o que esse menino vai fazer na Unidos? Que merda que a escola fez? Então, finalizar esse carnaval de forma gloriosa foi um grande alívio, assim. Tipo... Uh! Deu certo, né? Consegui, consegui provar... Passar por mais uma provação de que... De que consegui fazer um carnaval grandioso a nível da União dos Padre Miguel. Então, essa minha trajetória foi muito assim. Foi muito baseada nessas provações. E agora eu vou pra mais uma, né? Pra provar que eu consigo... Pra provar que eu consigo fazer um carnaval no especial. Junto com o Lousada, que é um mestre, um cara que dispensa comentários. Mas aí é mais uma provação. Mas vamos lá. Legal. Fala um pouquinho pra gente também do teu processo criativo. Já que você veio desse carnaval virtual, como você mesmo disse, não se preocupava muito com o orçamento. De repente, nem com os materiais. Eu não sei direito no carnaval virtual até que ponto, né, Carila? A Carila sabe mais que eu do carnaval virtual. Mas até que ponto você pensava material? Mesmo que fosse só um desenho ali, só uma coisa. Mas... E como é que é o teu processo criativo? Você agora já aprendeu a pesquisar, a fazer as pesquisas? Não, então, assim que eu começo no carnaval virtual, eu era muito novo. Então, pra mim, era tudo muito básico, né? Era muito simples. Era fazer uma fantasia bonita e jogar cor. Tudo de forma, né? Só que hoje eu já enxergo isso de uma forma diferente, né? Quando a gente tá ali criando uma fantasia, por exemplo. Desde o rascunho, além de todo esse estudo de formas que a gente faz, né? Hoje, de forma muito mais intuitiva. Quando a gente vai colorir, por exemplo. A gente já colore pensando nas texturas dos materiais que a gente vai usar, né? Pensando justamente nessa... Na cromática, mas na cromática e nas texturas dos materiais. Então, são muitas as preocupações que eu não tinha naquela época, né? Minha preocupação era só em fazer um colorido bonitinho na fantasia. O que é diferente hoje. Mas em relação ao processo de criação, ele vai muito além disso, né? Eu tava até comentando com a Carila quando eu cheguei aqui. Assim que a gente terminou o carnaval, eu cogitei, né? Tirar umas férias. Ele até fala mais baixinho, é isso? Ninguém pode saber disso. Como se fosse pecado. E aí, no dia... No primeiro dia que eu falei assim, vou tirar pra relaxar. Que foi em um desfile da intendente. Não lembro agora qual o dia específico. E fui pra intendente e falei, eu vou curtir, vou beber, vou... Vou me acabar. Ser feliz. Aí a escola me liga. Lucas, vamos renovar? Tô aqui com o Alexandre, vou botar você pra conversar com ele. Vai ser a sua dupla. E eu falei, meu Deus. Primeiro que eu tive que arrumar um lugar lá no meio da intendente pra conseguir ouvir, né? E aí, ok, aí comecei a negociar lá com a escola. Negociar, digo, de forma mais informal, né? Porque a gente já tinha... No dia da festa da vitória, a gente já tinha mais ou menos acertado. De boca, né? Mas tínhamos acertado que eu permaneceria, que chegaria uma outra pessoa pra fazer comigo. E... E aí, olha que engraçado. Nesse dia da intendente, que eu achei que eu ia ter paz pra beber, ficar bêbado e curtir, e... Né? Eu recebi uma outra... Um outro contato de uma outra escola. E... Que fiquei muito honrado, inclusive. Eu falei, meu Deus, o que é que eu faço? E aí respondi. Falei, calma, que eu já tinha mais ou menos feito ali o meu acordo com a Unidos, né? Falei, mas calma, vamos conversar. E aí, logo depois, a Unidos liga. Vamos fechar, vamos fechar. Falei, meu Deus! E aí... E aí... Aí... Dei o... A gente deu... Fechou, né? Lá com a Unidos, com o Alexandre. E... Sei lá, cinco minutos depois, um... Um número desconhecido me liga e fala, Olha... Fiquei sabendo aqui que a Unidos vai ser você e o Lousada. É verdade? Eu fiquei tão nervoso que eu... Simplesmente desliguei o telefone. Ou seja, eu confirmei pra ele, né? Sim. Sim. E quem era esse número desconhecido? Não faço a mínima ideia até hoje. Era um número privado, né? Ah, privado. Você não... É. E aí... Cinco minutos depois... Já... Esse portal, que eu não lembro agora qual foi, postou. Ah. Aí eu falei, caramba... É rápido, né? É. O povo é rápido. E aí não deu tempo nem de eu falar com a outra que tinha falado comigo. E aí, na hora, eu acho que ela até ficou um pouco chateada, né? Mas aí eu... Depois me desculpei e tal. Ah, entendi. É. Mas aí foi essa loucura. E aí, depois desse dia, a gente já começou a pensar nos próximos enredos. Então não teve férias, não teve descanso, né? E aí, pra responder agora sobre o processo de criação, né? E aí, assim que termina o carnaval, a gente inicia o processo de outro, a gente pensa em possibilidades de enredo pra apresentar a escola. Então, falando especificamente de mim, agora junto com Lousada, a gente sempre apresenta aí uns três, umas quatro opções de enredo pra escola. É óbvio que a gente não apresenta uma sinopse, porque pra gente... Precisa de tempo pra pesquisar, escrever. Precisa de tempo de pesquisa. Mas a gente faz um textinho, né? Um texto de apresentação, um texto base. Faz ali um banco rápido de imagens. Nessa apresentação específica da Unidos, a gente chegou a fazer um vídeo de apresentação também bacana. E leva pra escola essas opções. E num bate-papo bem tranquilo, inclusive, a gente vai pensando e estudando os caminhos que a gente pode e quer seguir, né? Na Unidos, especificamente, a gente tentou pensar em algo que fosse a cara da Unidos e que a comunidade e os apaixonados da Unidos Padre Miguel estivessem esperando. Então, quando lançar o enredo, a gente espera alcançar esse objetivo. E aí é isso. A gente desenvolve essas opções, apresenta pra escola. A gente decide ali de forma bem democrática qual vai ser o enredo que a gente vai desenvolver. E aí, a partir disso, a gente começa, de fato, as pesquisas mais intensas, né? E você sente que mudou a decisão por parte da escola, estando no grupo especial? Porque eu sei que nas séries mais baixas, reciclagem, transformação, tudo isso leva em conta pra você definir o enredo, né? Então, na Unidos, especificamente, a gente não teve esse problema. Porque a escola, inclusive, opta por não reciclar. E eu, inclusive, quando cheguei na Unidos, eu cheguei com esse pensamento, né? Que lá na Inocente... Na Inocente, também, a gente não reciclava tanto que o presidente gostava de fazer coisas novas e tinha ali condições de fazer algumas coisas novas. Mas eu cheguei na Unidos... Caramba, vamos tentar reciclar, vamos fazer, usar esse daqui. Levei um chega pra lá, a gente não recicla, é tudo do zero. Falei, maravilha, perfeito. Pra mim, é maravilhoso. Então, na Unidos, eu não tive esse problema pra definir o enredo, né? Considerar materiais pra reciclar e tudo mais. Mas nesse ano, eu acho que... Na verdade, eu não diria que a preocupação tá sendo diferente. Tá sendo mais intensa, né? Porque é uma responsabilidade maior não só pra mim, como pra escola de maneira geral, né? É algo que eles estavam sonhando há muito tempo. Então, eles estão ali numa preocupação muito grande de fazer tudo perfeito, da melhor forma possível. Então, a gente tá com muito cuidado pra tudo. Inclusive, um dos motivos de a gente não ter lançado ainda o enredo, é porque a gente tá tentando fazer o melhor. Pra quando a gente divulgar, a gente já apresentar o melhor pra nossa comunidade e pros apaixonados pela Unidos. Então, acho que isso é o que tá nos conduzindo esse ano. Essa preocupação em fazer o melhor. Eu acho que é curiosíssimo agora. É, a gente fica. Alguém vai te dar alguma dica, conselho de como abrir o desfile do grupo especial? Não, na verdade, a gente tem um pedido da escola, né? Que eles querem algo bem luxuoso. Eles querem uma abertura faraônica, babilônica, tudo único. E a gente não tá acostumado com coisa de feriado, né? Tá unidos, não. Não, eles sempre vêm, né? Então, mas eu fico assim, porque é uma resposta, além de você tá, né? Você abre o desfile, né? Aquela coisa assim, meu Deus, como é que é? O que a gente faz pra já dar esse impacto, né? E a Marquês nunca tá tão cheia, né? Porque ela vai começando a ficar mais fervorosa. Vai aquecendo aos poucos, né? É, vai aquecendo aos poucos. E aí agora a gente tá justamente nesse processo de imergir mais nas pesquisas, né? Já a gente tá, tem agora com a gente dois enredistas, que é o Vitor e o Clark. E aí eles ficam... A gente, na verdade, tá desenvolvendo um trabalho bem em parceria. Que é algo que eu sempre busquei fazer com a minha equipe, com as pessoas que trabalhavam comigo. E agora com eles não tá sendo diferente. Semanalmente a gente se reúne, eles não moram aqui no Rio, né? Mas estão sempre aqui. Mas de qualquer forma, semanalmente a gente se reúne pra debater, trocar ideias, trocar relatos, né? Porque eles pesquisam de lá, a gente pesquisa daqui. E agora a gente já tá nesse processo de desenvolver sinopse. A gente tá esperando algumas autorizações que a gente precisa pra lançar o enredo e não ter nenhum problema. Ah, nesse processo todo, o que que tu mais gosta de meter a mão, assim? O que que tu fala? Não, isso aqui deixa que eu resolvo. Eu gosto de tudo. Mas eu... Ai, não sei. Não sei te responder isso. Você se queima, calma quente. Você vai, cola. Lógico. Inclusive o pessoal da ateliê fica revoltadíssimo quando eu meto a mão. Porque eles falam que o meu acabamento é péssimo. Eles falam... Fica criando. Não bota a mão, não. Mas eu boto mesmo assim. Mas eu gosto de participar de tudo, assim. Pra mim esse processo agora de pesquisa é maravilhoso. Porque a gente consegue viajar e estudar os milhares de caminhos possíveis. Isso é muito bom, né? Pra gente que gosta de viajar. Sim. Então, tô tentando controlar minhas palavras pra não dar spoiler do enredo. Não deixar escapar nada bom. Mas eu gosto muito desse processo agora de pesquisa. Porque a gente consegue sonhar com muitas coisas. O processo de fantasias eu também curto muito. Eu tenho um apreço muito grande com figurino. E... Já... Olha que engraçado. As alegorias, elas acabam chamando mais atenção, né? No desfile como um todo. Porque são maiores, são mais imponentes. Mas o processo de projetar é o que mais me estressa. Eu gosto de fazer, tá? Inclusive, se eu tiver que optar por fazer ou terceirizar, eu vou querer fazer. Mas é o processo que eu mais me estresso. É o processo que eu mais como chocolate e besteiras. Porque é o processo que mais me estressa. Que é projetar uma alegoria. Que aí eu faço o estudo de volumetria, né? Levanto 3D, faço as plantas baixas, as vistas, os cortes. Você mesmo faz? Eu mesmo. Ah, legal. Eu sou arquiteto, né? Então isso me ajudou muito, inclusive. E eu acho que até por isso eu gosto de fazer, né? Que a gente... Quando a gente é muito perfeccionista, a gente... Sim. Nunca vai estar satisfeito quando o outro faz. Às vezes o outro faz até melhor que a gente. Mas a gente quer do nosso jeito. É... Mas é isso. Engraçado, você estava falando e eu fiquei pensando nessa... Eu sinto que as escolas, elas estão buscando uma renovação dos carnavalescos também, né? Existe uma mudança na estética, principalmente das alegorias, eu acredito, né? A coisa do cachotão está caindo por terra, né? Acho até o próprio Leandro Vieira traz isso, assim, de fazer alegorias menores, só que mais diversas. Então eu sinto que as escolas vão buscar... Elas estão acreditando cada vez nas pessoas mais jovens, os carnavalescos mais jovens, em busca dessa transformação da visual, né? E uma coisa que eu acho importante também, é... Que eu acho que inclusive diz muito sobre essa renovação que está acontecendo. É que as escolas, elas estão começando a entender que elas precisam de um artista, sim, inteligente, sim, com uma bagagem incrível, com uma experiência de fazer carnaval muito boa. Mas eles também precisam de um artista que se comunique com o público. Com aqui e agora, né? É, porque assim, é maravilhoso você estar ali com um cara que é um cérebro, que é um dicionário, que é maravilhoso. Mas você também precisa se comunicar com o público, né? Entender essa oralidade necessária pra você ter ali o seu embasamento conceitual, teórico, artístico. Mas você também ter a tua oralidade popular, né? Como que isso vai chegar no público? E não é só no dia do desfile, porque o carnaval é um processo aí de... No caso agora da Unidos, de 12 meses, né? Então a gente tem que estar buscando a todo instante maneiras de estar em contato ali com a nossa comunidade, com o nosso público. E na Unidos, eu tive muito forte essa experiência, porque é uma escola que tem uma comunidade, não só uma comunidade, mas uma torcida muito grande. Então foi um grande desafio pra mim fazer essa comunicação com todos, né? Então acho que isso também começa a fazer diferença nesse processo de escolha do artista. E do enredo também, né? E do próprio enredo, sim. Porque vai envolver a comunidade o ano inteiro em cima daquele tema. Por isso, acho que o Padrinho Siso, ele foi uma decisão muito boa, porque realmente trouxe a coisa da fé e aí a fé que levou ao campeonato. Talvez não fosse um enredo mais potente, mas foi um enredo muito... Foi assertivo, né? É, que comunicava muito com o momento da escola, né? A escola, assim como os fiéis, estava buscando o seu milagre. Então a gente buscou, de fato, um enredo que comunicasse com o objetivo da escola, com a história da escola e com o que a nossa comunidade estava esperando há anos. Que era, de fato, esse título que não deixa de ser um milagre, né? Porque depois de tanta luta, depois de tantas tentativas, foi um milagre, de fato, que aconteceu. Então, eu acho que isso faz parte do processo, né? Inclusive, quando a gente vai negociar com uma outra escola, algumas pessoas têm muito na cabeça que, ah, já vai levar cinco, seis, sete enredos. Eu não sou assim. Eu até tenho as minhas ideias guardadas, que eu posso compartilhar ali naquela primeira conversa, mas eu gosto de pensar o enredo para a escola. Então, primeiro, eu vou querer entender a escola, entender a comunidade, entender o momento que a escola está vivendo e passando. E aí vai desde o momento financeiro ao momento social. Então, eu acho que isso faz toda a diferença. Para pensar o enredo para uma escola de samba, é igual esse ano. Para pensar o enredo da Unidos, a gente entendeu o momento que nós estávamos. A gente buscou entender isso, que é completamente diferente do que nós estávamos há dez meses. Então, é entender esse momento, entender o que a nossa comunidade está esperando, o que eles querem, o que eles estão ali, né? E aí, a partir daí, a gente buscar temas, histórias que dialoguem com isso, com esse desejo deles. Porque esse desfile, óbvio que é uma realização super pessoal e profissional minha. Óbvio que é uma realização absurda para o nosso presidente, para os nossos diretores, que estão nesse processo até há muito mais tempo do que eu. Mas é, acima de tudo, um desfile da comunidade. Porque são eles que fazem isso acontecer. Sem eles, a gente não seria um terço do que a gente é hoje. Então, a gente sempre... uma coisa que eu acho muito bacana, que é uma forma de pensar minha, e que é uma forma também de pensar da Unidos, que é fazer um desfile para a comunidade. A gente tem os nossos desejos, né? Os nossos anseios artísticos. É óbvio que a gente coloca lá também. Mas é um desfile pensar acima de tudo para a comunidade. Ah, legal. Uma perguntinha aqui, não quero que você deixe para ele também, mas... Você curte as novidades da Sapucaí, iluminação, esses efeitos, essas coisas para, de certa forma, modificar, atualizar a festa, né? Deixa eu complementar, porque eu ia chegar nisso, na coisa do cachotão. É, porque... De algum jeito, esse ano, eu sinto que teve até uma mudança com relação às cores, né? A Viradouro, a Grande Rio, elas usaram muito do neon, para... Então, você acha que essa novidade da luz, ela vai ter uma transformação estética? Então, acho. Eu, inclusive, gosto de novidades. Eu só acho que a gente precisa... Você não usou muito, né? Não, então, justamente, eu ia chegar nesse ponto. Esse ano, na Unidos, a gente teve a possibilidade de usar a iluminação. Só que, graças a Deus, a escola concordou comigo de não usar. Por quê? O primeiro ponto, que, para mim, é o mais... Foi o mais crucial nessa escolha, foi porque nós tínhamos pouquíssimo tempo para conseguir estudar isso. Eu falei, gente, sem condições. Isso é uma coisa que a gente precisa estudar para usar da forma correta. Eu não sou contra o uso. Mas eu acho que a gente precisa ter tempo hábil para pensar, estudar e executar da forma correta. Então, esse foi o primeiro ponto. O segundo é que a escola estava muito disposta a fazer um desfile perfeito. Então, não estava ali dentro do nosso senso de fazer carnaval naquele ano. Fazer algo super novo que a gente nunca tinha feito. E colocar ali a possibilidade de erro. Então... Era um risco desnecessário, né? E que aconteceu muito nas outras escolas da Série A, né? Casal errando foco. Não, e... Dançando no escuro. Gente, assim, é um... É uma ferramenta que eu acho maravilhosa. Eu acho que tem muito a acrescentar para o desfile. Mas é impossível você fazer isso em 15 dias, em um mês. E sem ensaio, né? Pois é. Acho que o pior é sem ensaio. E a logística de ensaio, por exemplo, de uma comissão de frente para uma escola do grupo de acesso, é muito cruel. Porque o barracão da União dos Padre Miguel, por exemplo, é super distante da Sapucaí. Então, assim, a gente tinha um tripé muito grande, né? E a gente teria que levar esse tripé para a Sapucaí. E aí a gente tem que fazer contato com diversos... Diversas instituições ali para liberar trânsito, para autorizar isso, para autorizar aquilo. É um gasto grande para a escola também. É isso que eu ia falar. É um investimento, né? E a gente teria condições do quê? De fazer um ensaio? Sem condições, gente. Porque é muito arriscado e é algo, uma ferramenta maravilhosa, só que ela deve ser usada de forma correta e coerente. Então, a gente optou por não usar nesse ano. Que, inclusive, é o que eu estou falando. Eu sou super a favor. A gente tinha diversas coisas no nosso desfile que com a iluminação seriam potencializadas. Por exemplo, a gente tinha uma ala de baianas com um coração que piscava. Então, assim, se aquele coração estivesse passando em algum momento com a luz apagada, daria um efeito super bacana, né? Mas aí a gente teria que estudar em qual momento fazer isso, para não prejudicar os nossos componentes, os nossos desfilantes, que são os grandes protagonistas do espetáculo. Então, não dava. Não dava para usar esse ano. Mas agora, para esse próximo carnaval, é óbvio que isso vai fazer parte de todo o processo... Desde o começo. É. A gente já vai pensar o carnaval pensando nessas possibilidades. Então, eu sou a favor. Só que eu acho que é algo que a gente tem muito aí ainda para estudar. É, porque é uma luz nova, né? Ela não é uma luz de show, ela não é uma luz teatral. É uma luz de cortejo. É uma luz que não existe no mundo. Não existe uma luz de cortejo. Então, eu acho que todas as escolas têm esse desafio. E aí, o estudo que deve ser feito, que aí é um estudo que não é só nosso, né? São de todos os artistas que estão participando aí da festa. É estudar como a gente usar isso, né? Se apropriar disso para acrescentar para o espetáculo sem deslegitimizar os nossos componentes, os nossos foliões, as nossas fantasias, né? Sem apagar o brilho deles também. Então, eu acho que é um estudo que a gente deve fazer para conseguir equilibrar isso. Sem virar palco italiano, né? Você só acende a luz da frente da cabine do jurado que está passando e... E os outros apagam. Porque é meio isso que está acontecendo por enquanto, né? É complicado. Eu achei muito bonito, assim. Eu confesso que... Eu não assisti todos os desfiles lá na Sapoké. A gente trabalhou na Sapoké, mas... Sabe que quando está lá trabalhando, às vezes, tu não está vendo, né? Está naquela correria. Mas o pouco que eu assisti, assim... Teve coisa muito interessante e muito pontual, assim. Comissão de frente, né? Um carro ou outro que tinha algum efeito. Mas eu acho que a gente ainda está numa curva desse aprendizado, assim, ainda está crescendo. E eu acho que é isso. É você entender a necessidade do uso dessa ferramenta. Por exemplo, você pega o Abrilas da Grande Rio esse ano. Era um carro que ele precisava daquela luz. Então, foi maravilhoso o uso. Você pega a estética que a Viradouro propôs, os materiais que eles utilizaram. As cores. Foi perfeito. Foi perfeito. Mas é entender também a necessidade. Preciso dessa ferramenta? Sim. Eu acho que é entender... É aí que eu falo que a gente precisa ter esse tempo de estudo e de pensamento mesmo. Fazer parte do processo de criação. É necessário essa luz? Dentro do que a gente vai propor? Dentro das tecnologias que nós vamos inserir aí no desfile? A gente vai precisar dessa luz? Então, é tentar entender isso, né? Dentro da nossa proposta, a mensagem que a gente quer passar, a gente precisa usar essa luz? Se tiver coerência no uso, eu sou super a favor. Eu acho que é só entender, de fato, essa necessidade. Não só vocês, mas os julgadores também, né? Os jurados também, porque... É esse equilíbrio que eu acho que a gente precisa encontrar. Esse equilíbrio da necessidade do uso, esse equilíbrio do corpo de jurados entender que não é uma obrigatoriedade as escolas usarem, que a gente vai usar se for necessário. Então, eu acho que é isso que a gente tem que encontrar. Esse equilíbrio. Vou fazer uma pergunta, assim, que eu até estou meio na dúvida de fazer, mas vou fazer. Existe pensar o desfile... Já que a gente está falando de luz, aí eu vou para a imagem. Existe pensar o desfile para a televisão ou para o público que está lá presente. Não passa isso na cabeça? Puxa, isso aqui vai ficar legal na televisão, mas não sei se vai ficar bom. Já que você começou até na tela, né? Começou fazendo... Eu não sou a favor de pensar o desfile só para um... Uma mídia. É. Eu acho que tem que ser algo que funcione. Mas passa essa preocupação, assim, de nossa, como isso vai ficar? Eu nunca me preocupei com isso. Agora, com a luz, eu acho que a gente precisa, porque muitas escolas ficaram estouradas, né? É. E a câmera, o olho da câmera é diferente do nosso olho, né? Sim. A luz fica diferente na tela, né? Então, mas eu acho que, assim, eu, na verdade, nunca pensei, nunca me preocupei, né? Nunca quis me preocupar, na verdade, em fazer algo só para a TV, por exemplo. Até porque eu acho que o grande espetáculo acontece ali. Olha, é óbvio. É óbvio que a TV é extremamente importante, né? É que a gente continue com essa parceria, porque a gente precisa, né? A TV, inevitavelmente, leva o nosso espetáculo aí para... Sim. Sei lá. Sim. 500 vezes mais pessoas do que... Ela cria outros novos carnavalescos, né? Exato. Ela desperta novos... Exatamente. Então, é muito importante, mas eu acho que o grande espetáculo acontece ali. Então, eu acho que a gente tem que... Óbvio, tem que pensar nisso, tem que pensar que a gente tem que apresentar algo bonito também para quem vai estar assistindo lá de Sydney, de Paris, de onde for, mas principalmente fazer o espetáculo ali na hora. Então, acho que é buscar algo que funcione nos dois, né? Então, é buscar o que funcione para quem vai estar assistindo na TV e para quem vai estar lá vivendo aquela experiência no momento. Não vivo. É óbvio que não dá para a gente buscar o ângulo perfeito ou o movimento perfeito, porque é um espetáculo 360. Então, por exemplo, quem está na arquibancada vai ter uma visão que a pessoa que vai estar ali na frisa não vai ter. Então, é impossível a gente conseguir pensar em algo 100% perfeito para todas essas visões. mas é tentar algo que seja visualmente bonito, especial e impactante para todos esses ângulos de visão. E durante o desfile você fica tranquilo? Lógico que não. Eu não consigo curtir nenhum momento do desfile. Nem terminei a frase! Não. Nem precisa, não consigo, não consigo, não consigo. Eu não consigo curtir o desfile. Eu fico naquela tensão, que é uma tensão gostosa, acho que faz parte do que eu escolhi para mim enquanto profissional, mas não consigo. É impossível. Eu pergunto isso para todos os carnavaleiros que vêm aqui. Você tem algum ritual especial para o dia? Você já falou que não fica, né? Mas você tem algum ritual para esse dia do desfile? Eu tento ficar em paz, mas não consigo. Mas o que te preocupa? Alegoria? Tudo. 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 Você é super detalhista, é perfeccionista, né? Esse ano, por exemplo, nós tínhamos uma destaque performática no segundo carro, que ela ficou perdida quando ela subiu. Meu Deus, onde que eu vou ficar? O que eu vou fazer? E eu vi, eu olhei e falei, gente, ela está perdida. Falei, meu Deus. E era no alto, um pouquinho de medo de altura. E aí eu falei, meu Deus, não vai dar certo. Essa mulher, ela não está segura. Isso, e influenciar no desfile, né? E ela tinha que fazer uma performance ali. Falei, puta que pariu, o que eu vou fazer? Aí primeiro eu falei, pega a escada. Aí eu olhei para um lado, para o outro. Falei, eu vou pedir alguém para subir. Não tinha uma pessoa para subir. Quem teve que subir? Fazer a psicóloga? Eu. E eu não sabia o que eu fazia, né? Porque eu estava surtando já com a altura, que eu morro de medo de altura. Falei, um pouquinho, mas não é um pouquinho, não. Eu tenho um grande medo. E aí eu subi, falei, caraca. E aí tentando não demonstrar o meu nervosismo para a mulher, né? Para acalmar ela. E aí fui, subi, consegui explicar lá. Ela ficou mais tranquila, mais segura. E eu zero. A insegurança era eu, né? Eu era a insegurança em pessoa. Porque eu estava vendo a minha queda. E aí foi isso. Tive que subir. Então assim, minha preocupação vai desde a segurança da destaque performática ao carro fazer a curva e acoplar. Então quando a concentração é no lado do balanço, é pior ainda para você? Um caos. Aquele viaduto desgraçado, né? Que acaba com o nosso psicológico. Graças a Deus, esse ano a gente não teve esse problema. Mas, ah, uma outra coisa que aconteceu na concentração. A gente tinha uma destaque de luxo no tripé. No tripé do Boa, inclusive. Que é, inclusive, uma das maiores apaixonadas pela escola. Que é a dona Deise. A Unidos é muito dela. Ela é uma grande essência da escola e para a escola. Hoje a neta dela, inclusive, que é uma das diretoras de carnaval, a Lara. Junto com o pai dela. Eles que fazem a escola acontecer. E ninguém sabe disso, tá? Eu estou tornando esse público agora. E aí, minutos antes dela chegar na concentração, o Santo Antônio sumiu. O Santo Antônio dela? O Santo Antônio dela, amor. Dela. Eu falei, o que a gente vai fazer quando essa mulher chegar e não ter o Santo Antônio para ela segurar? E o Santo Antônio foi uma coisa que ela pediu, assim. Ela faz um Santo Antônio que eu me sinta segura e tal. Sempre some, né? E justo dela sumiu. Tipo assim, 30 minutos antes dela chegar. Caril, eu só explico para o povo. Nossa, que nem todo mundo é super expert no... O que é o Santo Antônio? O Santo Antônio é a barra de ferro que a pessoa se segura para não cair do carro. É só isso. É só isso. É só isso. E que lá em São Paulo chama puta que pariu, porque o carro tá puta que pariu. Aí tu se segura, entendeu? Aqui chama Santo Antônio. Até super... Acho que é por causa do santo mesmo, né? Pega e se apega ao santo. Se apega ao santo. E aí sumiu e eu falei, meu Deus, o que que eu já tava pensando em ir nas concentrações das amiguinhas para pedir um emprestado. E aí, graças a Deus, ele apareceu. Ele tava em cima do carro, só que a gente tava tão nervoso que a gente não tinha visto ele. Tava camuflado em algum... E eu já comecei a gritar com o povo do barracão. Falei, vocês não trouxeram o santo Antônio dela? Fiquei, surtei. Mas aí, sei lá, dois minutos depois apareceu. Nossa, foi um grande alívio. Aí você deu os três pulinhos. Os braços longuinhos. Eu dei pulinho. Eu virei uma cerveja pra... Não, brincadeira. Cerveja não, que álcool eu não bebo no dia. Mas, nossa, foi um grande alívio. Nem depois que passou o desfile você bebe, não? Eu tava... Fiquei muito na adrenalina, não consegui. Deveria, mas não consegui. Mas, no geral, a concentração da Unidos foi muito tranquila. Porque a gente... A gente pensou esse carnaval pra isso. Pra evitar problemas, né? Então, consequentemente, muito pelo trabalho que se realizou, a concentração foi muito tranquila. E aí, não teve risco, você acha? Ou você... Tinha uns riscos, sim, né? Mas, é... Faz parte, né? Coisas que só acontecem ali na hora que não tem jeito. Por mais que a gente pense tudo milimetricamente perfeito, um errinho ou outro vai ter. Uhum. Por exemplo, uma outra coisa que aconteceu na concentração, a gente... No último carro, a gente tinha um... Um efeito de água, né? Então, dentro do carro tinha uma caixa d'água, que nós deveríamos ter enchido antes do carro sair. E... Quando a gente ia, sei lá, também, uns 30, 40... Não. Uma hora antes da escola entrar, a gente viu que a caixa d'água tava vazia. Eita. E aí, a gente teve que ligar lá pra Vila Vintém, eles mandaram uns galões de água, a gente encheu lá na hora. Deu certo, mas... Foi aquele... Foi sufoco. De última hora, quase, né? São esses sufoquinhos de concentração que... Que acontecem, inevitavelmente. Mas, no geral, foi muito tranquilo, assim. Não teve estresse, não teve... Não tiveram muitos problemas aí pra resolver. Mas, mesmo assim, eu não consegui curtir o desfile. E depois que acaba o desfile, você ainda fica nervoso com as alegorias voltando pra casa? A gente fica, né? Porque é como se fosse um filho, né? Uhum. É. A gente ficou ali na barriga durante... Doze. Nove meses. Dez meses, né? Vamos botar aí. E aí, a gente cria um afeto, né? Então, a gente fica ali preocupado se vai bater em algum lugar, se vai quebrar alguma coisa. Por mais que a gente não vá usar no ano seguinte. Pois é, eu tenho esse pensamento do acesso. Sempre que eu vejo que terminou o desfile, assim... Porque, no especial, a gente sempre tem o desfile das campeãs. Por mais que tenha aquela escola que fala... Ah, não vai... Mas, todo mundo tem aquela esperança, né? Então, sempre tem um zelo maior pra levar. E, nossa... Aí, mas esse ano, a gente teve um diretor de barracão. Ah. Que, inclusive, continua com a gente pro próximo carnaval. Que ele é o zelo em pessoa, então... Dá nome, dá nome. Cobra, cobra. Maravilhoso. É... E aí, graças a Deus, a gente não teve essa preocupação. A gente fica, né? Aham. Ali com aquele anseio de dar tudo certo. Mas ele foi maravilhoso. Porque ele era muito cuidadoso. Ele se preocupava com os mínimos detalhes. Então, foi algo que tranquilizou muito a gente também. Ter essa confiança no trabalho dele. E a equipe aumentou muito pra esse ano, você acha? Ela vai precisar aumentar? Sem dúvidas. Eu diria aí triplicar. Triplicar. Porque a gente tá saindo aí de três carros pra seis. De dois tripés pra três tripés com um tamanho, com uma dimensão maior. Então... E você vai trazer todo mundo que já fez... Você vai trazendo os profissionais contigo? As costureiras, os ferreiros... Então, a Unidos tem muito isso, né? De manter esses profissionais. Que são muitos lá da Vila Vintém, inclusive. Inclusive, o nosso ateliê de fantasias era lá. Agora a gente vai trazer aqui pra Cidade do Samba. Mas a gente vai continuar com alguns pontos lá na Vila Vintém ainda. Mas todos os profissionais, principalmente os de lá, continuam com a gente. E, obviamente, que a gente vai trazer outros pra suprir essa demanda, né? Que surgiu. Uma perguntinha pra... A gente tava falando dessa coisa logo depois, mas... Você é desses que passam o ano depois assistindo o desfile, reassistindo, revendo... Revendo as irmãs... É o maior prazer assistir o desfile. Às vezes eu me controlo. Vou botar um filmezinho, uma série. Mas se deixar, é desfile o tempo inteiro. Direto, né? Direto. Eu gosto muito. Gosto muito de... Inclusive, faz parte dos meus estudos, né? É assistir os desfiles. Então... Aí você assiste até os bem mais antigos e tudo mais? Tudo que você possa imaginar. É, é aquilo que eu tava falando em casa. É. A nossa fonte de pesquisa, de memória, é muito a TV mesmo, né? Onde a gente vai comer, buscar referência e... E magiário e texto e tal. É a TV. É o único lugar, praticamente, né? E eu acho que quem trabalha com carnaval... É óbvio que tem muitos profissionais aí de outras áreas que também possuem essa paixão descontrolada. Mas a gente que trabalha com carnaval, a gente é muito apaixonado. Eu acho que dificilmente você vai encontrar uma pessoa que é tão apaixonada pelo seu trabalho, pela sua função, como a gente do carnaval. Artista, né? É, então a gente acaba vivendo aquilo, né? E a gente traz isso, essa vivência pra dentro de casa, né? Então... É isso, é 24 horas pensando em carnaval, em fazer carnaval. Pensando na escola em que eu me encontro, né? No caso. Então não tem como. Explorando materiais novos. Eu já desisti de não pensar. Aham. É que é engraçado, eu sou do universo de bateria, né? Então eu tenho essa turma de amigos que passam o ano inteiro ouvindo as gravações, né? A gente às vezes nem sempre tá assistindo os desfiles, mas é o tempo todo ouvindo a gravação da... Ah, o que passou nessa época aí? Como é que foi? A bossa fica eternizada de tanto que a gente ouve e tal. Então eu imagino que... Mas é engraçado. Por exemplo, uma curiosidade. Assim que terminou o carnaval, eu... A minha maior preocupação foi, eu preciso passar pelo menos, sei lá, cinco dias em algum lugar mais tranquilo, uma pousada, alguma coisa. Mas não era pra eu relaxar, era pra eu ter paz pra pensar no próximo enredo. Era pra dar uma zeradinha, era pra pensar de novo. Não, já era pra pensar lá. Eu queria só, assim, tá num lugar diferente pra me sentir mais tranquilo pra pensar no enredo. Se afastar um pouquinho mais pra... É... Então, assim, a gente não para de pensar. E eu acho que isso faz parte, eu acho que isso é gostoso. É, tudo alimenta, né? Uma imagem, uma luz, uma sensação. É verdade. Tudo alimenta a criatividade. Inclusive, essa troca agora que tá acontecendo com Lousada, diz muito sobre isso. Tudo que a gente troca, a gente consegue, de alguma forma, inserir ali dentro desse pensamento que a gente tá construindo pro próximo carnaval. Inclusive, ontem, é até bom, foi até bom tocar nesse assunto, porque diz muito sobre essa tranquilidade que a gente tá buscando pra lançar o enredo. A gente já tem o tema, né? Já tá desenvolvendo. Agora, com a chegada dos enredistas, a gente já tá intensificando essas pesquisas. Mas ontem, numa conversa super, assim, espontânea, a gente chegou no título do enredo. Que nós não tínhamos ainda, mas também não estávamos preocupados com isso. A gente tava querendo, e eu acho que todo o processo a gente tá tentando fazer dessa forma. Fazer com que aconteça de forma natural e espontânea. Então, ontem a gente tava num bate-papo, lá num grupo que a gente tem, com os enredistas, com a direção de carnaval. E aí, eu falei uma coisa, o Lousada logo em seguida falou outra, o Vitor falou outra. E a gente falou, é isso, junta tudo e faz o título. E foi, surgiu. Então, eu acho que isso vai ser, é algo que vai nos nortear nesse carnaval. É o espontâneo, o que vem do peito da forma mais pura possível. Quase instintivo, assim, quase ouvir os instintos uns dos outros. Exato. E é muito bacana quando você reúne, né? Instintos diferentes. Sim. Então, eu acho que esse vai ser um dos diferenciais aí da Unidos. Deixa eu levar pra um lado que eu gosto. Samba e enredo. Você não gosta do lado que eu não apareço, do instinto da criação? Como assim? Tá bom, tá bom. Vou refazer a frase. Deixa eu levar pra um lado que eu entendo. Ou acho que entendo. Samba e enredo. É, a gente comenta muito aqui dessa parte de escrever sinopse. Hoje em dia a gente vê essa sinopse muito acadêmica, super embasadas e complexas, pesquisadas e tal. E a gente tem que extrair um bom samba e enredo dali. Você tem essa preocupação? Você gosta de... Você luta também por um samba e enredo forte pro teu enredo? Sem dúvidas. Eu tô presente em todos os tiradúvidas possíveis. Eu brigo pra que tenham mais. Mas um ponto é em relação ao conteúdo da sinopse. Eu acho que isso varia muito de artista pra artista. Mas falando especificamente de mim, e eu acho que nisso eu e Lousar a gente tem um pensamento muito parecido. A gente busca de fato um texto bonito, poético, obviamente. Que eu acho que é o que a gente mais se preocupa. Que tem ali uma poética bacana. Mas que acima de tudo, que tenha uma pesquisa muito boa ali embasando todo o texto. Mas um texto que acima de tudo se comunique com quem vai ler. E quem vai ler é desde a pessoa mais inteligente do mundo. Como um simples... Uma pessoa que tá ali só pra descobrir uma nova história. Um curioso do que a escola vai apresentar. Exato. Então a gente tenta... Eu tento trazer muito disso pros textos. Um texto com uma linguagem plural. Com uma linguagem universal, né? Acho que universal talvez não seja a palavra mais correta. Mas um texto que consiga chegar em todo mundo de forma clara. Sem perder a sutileza da poesia. Então eu acho que é isso. E uma outra coisa que eu busco fazer também. É sempre ter esse texto da sinopse. Mas a gente faz um texto específico pros compositores. Ah, tá. Que é um texto que obviamente a gente se... Se preocupa com todas essas questões daqui. Né? Da sinopse. Mas a gente direciona ele pro compositor. Certo. Né? Então a gente diz ali os caminhos que a gente... Que a gente entende que são importantes estar no samba. Exatamente. Porque às vezes a gente menciona coisas na sinopse. Que são importantes pro entendimento da história de maneira geral. Mas que não vão estar ali presentes no desfile. Não precisa estar explicitamente. Então também não precisa estar tão explícito no samba, né? No samba. Aham. Então a gente tenta fazer esses direcionamentos. Isso é influenciar também na criação do compositor. Aham. Que eu acho que o compositor ele precisa ter liberdade pra... Pra... Viajar ali na composição, né? Então é isso. É fazer um texto plural. Fazer um texto popular acima de tudo. Que qualquer um que pegue, que leia, entenda, né? Se sinta parte ali daquela história. Então acho que esse é o principal objetivo. É, porque é difícil, mas... Porque tem carnavales que a gente já ouviu aqui... A própria Maria Augusta falou que ela... O samba é tão importante que ela também abria espaço pros compositores. Ajudar ela a definir o... O enredo. O enredo. Né? Que é interessante essa... O enredo do sentido do que vai pra avenida, né, Carina? É, ela não fechava o desfile dela. Ela deixava sempre alguma coisa no desfile aberto pra vir quando vier o samba escolhido pela escola. Sabe? Então também pra trazer um pouco do elemento do samba pro desfile. Que eu acho super bacana, inclusive. É uma... É uma... É um jeito de ver, né? De ver o projeto, né? Diferente. Por exemplo, o que já aconteceu muito foi depois do samba... Do samba definido. Eu sempre pegava ali algum trechinho do samba, botava como nome de alguma fantasia, como nome de algum carro. Ah, sim. Sintetizava uma ideia. Por exemplo, o... Esse ano na Unidos, depois que a gente escolheu o samba, o segundo carro da escola, não é que eu mudei ele, mas eu entendi através do samba um outro caminho que a gente poderia mostrar aquilo, né? Era... Que foi o carro que a gente falava sobre o caos ali do sertão. E aí era um carro mais... Mais cenário, mais teatro, era uma coisa mais conceitual. Só que o samba era uma coisa aterrorizante, era um grande caos, né? Algo que proporcionou medo ali nos nordestinos. Então eu falei, opa, vou mudar isso daqui. Aí trouxe esse grande caos que tinha no samba pro segundo carro. Então eu acho muito importante essa conexão, né? Obviamente que a gente vai, a gente já define os caminhos do enredo, até porque a gente precisa, né? A gente já vai tá ali desenvolvendo o protótipo, o projeto de alegoria quando a disputa vai tá rolando. Mas é sempre tá também ali tentando unificar tudo, né? Quando você vota no samba, você escolhe o que é melhor pro desfile ou o que te, de algum jeito, musicalmente, já teve esse embate, assim? Tipo, ah, esse aqui é perfeito no desfile, mas esse tem meu coração. Não. É, assim, eu... Uma coisa que eu acho muito importante, inclusive fica aí a minha mensagem pros compositores que estarão aí participando da disputa da Unidos, é participar do Tira a Dúvida. Já perde, o meu voto, se você não for no Tira a Dúvida, você já perde, hein? Porque é muito necessário, porque assim, a gente, é o que eu tô falando, a gente faz, é o que eu falei, né? A gente faz uma sinopse. A gente tenta fazer um texto com uma linguagem muito clara, mas a gente também faz um texto mais enxuto pra não ficar cansativo pra quem tá lendo, né? Porque, como eu disse, é um... O nosso processo é pensado pra nossa comunidade. Então, a gente não vai fazer um texto de sete, oito páginas. A gente quer fazer um texto que eles consigam ler, né? Que eles consigam entender, inclusive pra que eles entendam posteriormente qual o que representa a fantasia deles, o que a escola que eles desfilam tá contando. Então, tem algumas coisas que, de fato, a gente só vai conseguir trocar aqui, ó, no bate-papo, no tete-a-tete, no presencial. E é muito importante, né, esse Tira a Dúvida. Então, é extremamente necessário que vocês estejam presentes no Tira a Dúvida. E eu acho que é justamente nesse momento que a gente consegue equilibrar o samba com tal enredo, e aí a música fica com o compositor. O samba em si fica com o compositor. Eu tô ali pra direcionar eles em relação ao que eu preciso que tenha no samba. Então, o que aconteceu esse ano na Unidos, por exemplo, foram alguns sambas que eram sambas muito bons, mas que, muito por essa falta de contato, essa falta de diálogo, não contava o enredo. Assim, tô generalizando, mas não contava tudo que a gente precisava que contasse. Então, aí, por mais que seja um samba muito bom, pecou nesse sentido, sabe? E é algo muito importante. Porque eu não tenho como colocar um samba com 30% do desfile e os outros 70% eu mostro aonde? Digo, no samba, né? Sim. Então, é muito importante. E a Unidos não mexe no samba depois de... Assim, a gente não tem essa... A gente não tem essa... Essa regra. A gente pode mexer se houver necessidade. Mas a questão é que não tem como a gente refazer o samba, né? Sim. Arrumar 70%. Por exemplo, é... Nessa última disputa da Unidos, tinha um samba que eu gostava muito. Mas a segunda dele era muito ruim. Ruim, assim, que eu digo em relação a contar o enredo. Sim. Né? Então, assim... A letra em si, né? A gente fazer uma alteração numa estrofa, fazer uma alteração aqui, outra ali, ok. Mas mudar uma segunda inteira não tem como. Sim. Refazer o samba, praticamente. É. E aí foi justamente um samba que não esteve tão presente nos tiras dúvidas. Então, talvez, se tivesse, né? Daria pra consertar ali alguma coisa. Se adequar mais ao enredo e chegar mais forte na disputa. Isso é... Acho que é bem comum. Porque aconteceu com a gente lá no Santa Marta também esse ano, sabe? Teve gente que não foi no Tira Dúvidas. Aí fez o samba, né? O sextou começava às seis horas da tarde. A gente teve samba que começava com o café da manhã. Sabe? E aí ficou bravo porque foi desclassificado. Mas é isso. Vai no Tira Dúvida, compositor. Vai no Tira Dúvida. Vai conversar carnavalesco. A gente tá sempre aberto, né? Gosta de conversar com vocês. A ideia é que surjam ótimos sambas, não é? E aí, por exemplo, ali na sinopse, a gente não vai colocar o nosso ala-ala. A gente não vai colocar o que representa cada carro, cada fantasia. Mas no Tira Dúvida, a gente consegue dar esses toques. Olha, aqui faltou você mencionar isso. Isso é muito importante porque vai ser o tema de um carro. Então é algo importante. Se eu não me engano, a Portela fez uma apresentação do desfile para os compositores. Esse ano que passou. Eles apresentaram o organograma todo para os compositores terem a noção do que vinha. O que era mais pontual. O que era importante mesmo. Aí você pensa se uma parceria não vai numa apresentação dessa. Complica, já sai perdendo. Exato. Pode ter a sorte aí de conseguir mesmo sem colocar tudo? Pode. Mas é uma informação valiosíssima com uma pessoa, né? No caso, os carnavalescos, os enredistas que estão ali. Porque, gente, o desfile da escola de samba, o enredo, é uma grande viagem, né? Não é algo 100% literal. Algumas coisas a gente cria aqui na nossa mente louca, né? É uma ficção. Exato. Então, assim, precisa ter esse diálogo com o carnavalesco, com o enredista, com a própria escola, né? Para entender o que eles estão esperando também musicalmente. Então, é muito importante. É valiosíssimo isso, essa troca. Você tem algum enredor? Você tem algum quesito que você considera, assim, cara, esse é o quesito que eu tenho que acertar, que de repente, não sei, a gente estava falando aqui de samba e rede, e eu tenho muito essa ideia que o samba e rede é meio carnaval, né? Estou tendo um samba que conquiste, que seja, que fique popular, ou que chegue na avenida e arrebenta, já é quase meio carnaval. Mas você tem algum quesito, alguma coisa que você fala, nisso aqui eu não posso pecar de jeito nenhum, ou que você aposta as suas fichas todas? Eu tento não pecar nos três que me cabem mais ali, né? Que é o enredo, alegoria e fantasia. No enredo também tem ali a influência do enredista, né? Quando a escola traz enredista, mas são os três que eu costumo me cobrar mais. Mas eu me preocupo com todos, né? Eu fico nervoso em todos. Inclusive o samba, eu acho que, assim, por mais que não exista uma influência direta, muito da qualidade do samba vem do que a gente coloca na sinopse, né? Do que a gente propõe de enredo. De quão clara é essa comunicação, né? Exato. Que você tava falando. Então eu acabo me cobrando um pouco em todos, assim. Ali na comissão eu fico, eu me cobro porque, caramba, será que eu passei direitinho a mensagem pro coreógrafo? Será que ele entendeu? Será que a gente teve uma conexão boa durante o processo? Então eu tento ali tá sempre... Tento não, né? Eu me preocupo com todos, inevitavelmente. E na apuração você deve virar uma pilha, então, né? Nossa, tem uns vídeos dessa apuração da Unidos, eu fiquei super nervoso. Você vai lá na... Eu vou, eu gosto. Eu gosto de sofrer presencialmente. Não tem isso de sofrer de casa, tem que sofrer lá na hora. Tem que tá lá, né? Ah, não, sofrer sozinha é muito pior, também acho. Não, tem que... Sofrer com todo mundo. Pois é. E eu pensando, eu falei, meu Deus, já pensou só os meus quesitos que vão perder ponto. Deu tudo certo, graças a Deus. É muita responsa também pro carnavalesco, né? Três quesitos é muita coisa. E não é só três, né? Porque querendo ou não, influi no casal. Porque a fantasia... É também... É também ponto. Pontuada. É. É, né? É aquilo que a gente falou, é uma responsa, né? É uma responsa. Mas... Por isso que não tem como, gente, a gente ter vida social. A gente... É verdade, a gente... Né? Esse ano na Unidos, o enredo foi o Padre Cícero. A gente vive aquilo ali, a gente... Eu dormia com o Padre Cícero do meu lado e acordava com ele, ó, vamos trabalhar. Então, assim, a gente vive ali naquele universo durante esses dez meses, onze de trabalho. Então, não tem como, a gente vive carnaval. Você conversa também com o teu mestre de bateria, pra saber o que que atrapalha a bateria, o que que... O que que dá pra ser feito de fantasia... Inclusive, esse ano a gente teve um grande embate. Pois é. Que tinha um elemento da fantasia que ele não queria. Na cabeça. Não, era um rabo que tinha atrás. E aí eu falei, mas por quê? Ele não soube falar o porquê que ele não queria. Falei, então não vai trocar. Brincadeira, não falei não. Falei, não, a gente... Enfim, eu tento sempre fazer algo que... Que... Atenda a necessidade da temática que tá sendo proposta. Mas que também proporcione conforto ali pro... Pra pessoa que vai usar. Seja um componente de ala, seja algum integrante da bateria. Então, eu acho que... Em relação a isso, a gente nunca teve problema e... Eu, na verdade, também nunca tive problema. Porque eu tenho muito essa... Não sei se maturidade, mas de entender que... Faz parte, inclusive, do sucesso do meu trabalho, né? Não adianta eu propor ali uma fantasia... Lindíssima, mas quente, não funcional... Que vai prejudicar a bateria... E se prejudica a bateria, prejudicou por quê? Porque a fantasia incomodou. Quem fez a fantasia... Quem pensou a fantasia, o carnavalesco. Então... Eu... Na verdade, eu tento sempre ter uma boa relação com todos da escola. É... Óbvio que a gente se estressa em algum momento, discute... Mas é uma relação muito saudável. Isso é o que eu tento fazer, independente da escola que eu esteja. E na Unidos deu muito certo, porque é todo mundo muito parceiro, né? Tá todo mundo muito ali no mesmo objetivo. Então, a gente tem essa boa relação entre a gente. É porque, às vezes, tem... Normalmente, tem essas discussões... Ah, a fantasia atrapalhou aqui... A bateria perdeu um pontinho, porque tava quente, tava pesado... Mas, por exemplo, eu já penso numa fantasia pra bateria mais tranquila. Então, já é algo que eu tento pensar... Pra justamente não ter esse problema. Mas, quando tem, também, a gente vai adaptando... Sim, conversa aí. É... A gente fica chateado, né? Briga, mas... No final dá tudo certo. Insiste um pouco, insiste um pouco, insiste um pouco... Esse ano tinha uma fantasia que tinha um... Que tinha um candelabro. E aí... O candelabro acendia, né? Que a Unidos gosta do... Do luxo. Só que aí a gente tava com receio de... Dar algum probleminha em um... E aí um não acender, outro acender... E aí a gente perdeu ponto por isso. Só que eu adorava aquele candelabro aceso. E aí eles não me falaram que iam tirar. Olha, eu arrumei um Aue quando eu soube que ele não ia mais. Mas aí depois eu entendi o porquê ele não foi. Então, eu acho que é isso. É a gente ter os nossos anseios artísticos... Mas entender, acima de tudo, a necessidade da escola. Foi engraçado você falar agora, né? Eles gostam de luxo, candelabro aceso. Me deu um start. Uma luzinha acendeu o meu candelabro aqui. Luxo hoje é luz, né? É. A luz conta muito, é. Hoje, a coração que acende... Substituiu a pluma, substituiu. É, substituiu a pluma. É, é verdade. É porque a tecnologia, né? Mudar novos tempos, né? A gente tem... O drone. É isso. Os telões nos carros, né? Os efeitos holográficos. Aí, telão também depende do uso, né? Convenhamos que o telão... Ah, mas tá rolando bastante, tá? Tem... É. No especial tinha bastante coisa de... Né? Com luz, com imagem, né? Com... Se for bem usado... Aham, ok. É porque tem um... Eu acho que tem um princípio de contradição no telão, né? O telão é muito tecnológico, é muito high-tech. Carnaval é muito artesanal, muito manual, né? Tem quase uma... A gente teve cascata de telão, teve... Teve cascata de telão. E aí? Né? E aí... Mas aí vamos falar da Unidos. Mas é... Mas por exemplo... Foi uma coisa que eu me questionei, inclusive, esse ano. A gente tinha no... Em um dos carros da Unidos... Tinha uns portais... Que tinham uns desenhos de fogo, né? E tal. E aí eu... Cheguei a questionar. Falei... Ah... Será que um LED com mais imagens de fogo, né? E tal. Só que é aquilo... O... A gente precisa pensar o espetáculo... Por todo o cortejo dele. Sim. Então talvez esse telão com fogo, né? E tal. E com efeito. Quando a luz apagar, você ia ficar lindo. Mas e depois? Uhum. Porque o telão não funciona com a luz da Sapucaí, tá? É. É, não. Tem que ser LED. Tem que ser a tela com luz própria, né? Não pode ser proteção. Não. E também... Com a luz padrão... É. Não fica bonito. Fica meio fosco. Fica meio... Quando você vai lá dar o take da Globo... Da Band... Que você tá com a luz perfeita ali no barracão... O escurinho... Fica lindo. Não parece. Mas aí na hora do desfile não fica um... É. Um negócio. Não é toda... Não é toda a cor que fica... Fica bem no telão, né? Mesmo sendo de LED, não é toda a imagem que se destaca, né? Que se... Que tem contraste suficiente, né? É. Que tem contraste suficiente. Exatamente. Então assim... É entender como vai usar... Por que tá se usando aquilo... Por exemplo... Um telão que usaram nesse último carnaval... Que eu achei que funcionou... Foi o da comissão de frente da Porto da Pedra. Sim. Ali eu achei que funcionou. Uhum. Mas tem outros que não funcionaram. Mas... Qual foi? Eu esqueci. Na Porto era... É... Era... Um giratório que aí virava uma constelação. Ah, sim. Sim, sim. Aquele que... Era quase um paredão que girava assim, né? Aí ele pra mim funcionou porque a imagem conseguiu refletir maneiro, né? Com a nova... Eles tinham aquele efeito que... Que parecia uma holografia que parecia... Mas aquilo era do Abre Alas, né? Não era do... Da comissão de frente. Era da comissão de frente. Era da comissão de frente. Acho que tinha também num outro carro. Não lembro se era exatamente o Abre Alas. Tinha num outro momento do desfile também. Mas era... Mas surtiu o efeito. Deu o efeito. É, pois é. Então acho que é isso. É entender, né? Tentar trazer essas tecnologias quando necessárias. E no contexto, né? Também. É. Então, gente. Olha só. Estamos batendo um minuto e... Um minuto. Uma hora e vinte já, né? Estamos chegando no nosso... No nosso tempo. A conversa passa rápido. Aqui sempre passa. Aqui é um meio que... A gente nem percebe, né? É porque a gente vai criando pensamento junto. Aqui é uma caverninha do... Parece que o tempo para aqui, né? Quando a gente entra aqui e fecha essa porta do estúdio. Mas tem uma... Uma perguntinha, uma coisinha que a gente sempre... Né? Você assiste. A gente sempre gosta de pedir para os convidados, assim. Quem você gostaria de... De ver aqui também, né? Falando sobre o carnaval. Falando sobre o samba. Sobre as experiências no carnaval. Pode... Pode ser... Qualquer pessoa do... Qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Pode puxar a sardinha para a tua escola. Para... Ou quem você é fã. O que você gostaria. Não. Vou... Vou falar duas pessoas. Lá da... Especificamente da escola. Eu acho que vocês precisam trazer a Lara. Que é a nossa diretora de carnaval. Já convidamos a Lara aí. Ela quase veio, né? A gente teve... Foi um probleminha de agenda aqui. Mas ela virá. Ela virá. Essa menina, ela é... Sensacional, assim. Além de ser uma... Uma... Não vou nem falar promessa. Porque não é mais uma promessa. É uma coisa muito real. Sem dúvidas, ela vai ser aí um dos grandes nomes do carnaval. Já... Já vem mostrando potencial para isso. É... Ela tem 19 anos e ela literalmente conduz junto com Cícero. Que é o pai dela. Brilhantemente uma escola de samba. Né? Então... É uma menina muito nova. Mas com... Com uma maturidade profissional gigantesca. Com 19 anos eu... Também já estava ali trabalhando. Mas... Pensando muito em... Curtir. Para... Para a festinha. Para a resenhazinha dos amigos. E ela é uma menina que consegue muito equilibrar tudo isso. Né? Ela vive ali a vida dela. Curte os seus momentos. Mas é muito centrada ali no profissional. Né? E você pensa, com 19 anos você conduzir uma escola de samba. É. No grupo especial. É. Verdade. É óbvio que ela tem ali a parceria com o pai, né? Sendo mulher. Exato. Ainda tem isso, né? Então, é... Eu acho que é uma menina que tem muito aí para... Para compartilhar com vocês. Muitas histórias bacanas. E muitas experiências, né? E vivências bacanas. E que inclusive vão influenciar outras meninas e outras mulheres, né? Que ela é uma grande mulher já. A... A brigar por seus espaços, né? A entenderem que... Que uma mulher é capaz de... De conduzir uma escola de samba. De comandar. De ter voz. Então, acho que isso é muito importante. Essa presença feminina. Não só no carnaval, né? Mas eu acho que é uma temática muito importante para ser debatida, né? Essa presença feminina nos espaços. E uma outra pessoa que eu também gostaria de ver aqui é uma pessoa que eu sou fanzaço, que é a Rosa Magalhães. Aí dispensa comentários, né? Ela é... É o nosso top aqui de pedidos. É. É a nossa top de pedidos. É. Bom, vamos chamar aí o... Vamos. O Lucas veio de um episódio... Já, amor. Meu Deus. Você quer falar mais? Você pode falar mais. O que mais você quer? Não, tá bom. Vou respeitar o tempo de vocês. Não, dá um recadinho para o seu povo lá. Não, eu queria dizer que... Acima de tudo, para o povo lá da Vila Vintém, que a gente está fazendo o possível e o impossível para fazer valer a pena essa espera, né? Eles estavam esperando muito, eles desejavam muito esse momento da escola no grupo especial. Então, está sendo tudo pensado com muito carinho, com muito cuidado. Queria agradecer, inclusive, também ao Alexandre, que está se mostrando um cara absurdamente humilde, parceiro, que não deixa de compartilhar toda a bagagem que ele possui e também não se recusa a receber coisas novas, a ouvir coisas novas. Então, é um cara muito parceiro. A gente, inclusive, criou uns apelidos, né? Ele me chama de Baby Lucas e eu chamo ele de Papilose. Então, ele é, acima de tudo, um paizão mesmo, né? E está sendo um grande parceiro porque a gente tem uma troca muito boa. Então, agradecer à própria escola por ter proporcionado o surgimento dessa dupla, né? A possibilidade dessa dupla estar em ação. Legal. E, mais uma vez, também agradecer à escola por confiar, mais uma vez, no meu trabalho, né? Por, desde o dia lá da apuração, externar essa vontade de continuar comigo na equipe. Que não deixa de ser algo de valor imensurável pra mim. Porque a gente sabe, né? Que, geralmente, o carnavalejo que sobe com a escola dificilmente continua. Então, isso foi algo que pesou muito, assim, pra mim, sabe? É... Da escola, desde o início, tá ali deixando bem claro, ó, você continua, você vai estar com a gente, fica tranquilo. Então, isso valeu muito pra mim, sabe? E a Unidos tem muito disso, de valorizar as pessoas que sonham com a escola, que estão ali lutando junto com a escola. Então, acho que, falando agora especificamente de mim, eu tô muito disposto a fazer o melhor pra comunidade. Mas, acima de tudo, pra escola, que confiou por mais um ano no meu trabalho. E aguardem aí, porque a Unidos Padre Miguel vem grandona. Luchosíssima. Aí, vocês vão descobrir durante o processo, mas vem... Até porque agora eu fiquei pensando, eu sei que a gente já tá querendo encerrar, mas ganhar é muito bom. Mas o carnaval seguinte, a responsa é maior, né? Sem dúvidas. Porque a gente tem a responsabilidade, inclusive, de fazer algo melhor do que a gente fez no último ano, né? Exatamente. Nesse caso é... E a cobrança pessoal, né? Sim, exatamente. Então, e a gente tá num território novo, né? Então, é a gente mapear todo esse território. Uma casa nova. Mas a gente vai ficar. Com certeza. Com certeza, mas que um carnaval é incrível. Deus quiser. E eu acho que vai incomodar muita gente. Lucas, obrigada por ter vindo. Eu que agradeço. Há muito tempo eu queria te trazer aqui. A gente já se conhece, é amigo pessoal de festinhas. Porque a gente tem uns amigos em comum. Inclusive, falando desses amigos em comum, são amigos que fizeram junto comigo esse carnaval agora da Unidos de 2024. Ser o sucesso que foi, né? Que são pessoas que fazem parte hoje da equipe da escola. Mas que fazem parte também da minha vida pessoal, né? São meus amigos pessoais. Que é o Alex, o Caio, o Leandro. O Caio Araújo também. Que faz parte da equipe ali no processo de pesquisa. Então, são pessoas que contribuíram para que esse carnaval fosse o sucesso que foi, óbvio, junto à garra da escola, ao suporte que a escola nos proporcionou. Então, é isso. Obrigado. Gratidão, gratidão por ter vindo. Gente, ó, a gente tá aqui ansioso também. Porque a gente vai apresentar para vocês o Aganju. Vamos encerrar e aí a gente apresenta e termina. E termina. Pode ser. Então, deixa eu avisar. Bom, agradecer mais uma vez. Dani D, lá nos estúdios, o nosso diretor aqui do programa. É o cara responsável por essa belezura toda que a gente leva para vocês aí toda sexta-feira. Estamos aqui no Estúdio Rastro, né? Batuque Digital TV. Agradecer mais uma vez o Seguro, o Bet, sempre com a gente. Aquela aposta, né? No ambiente seguro. Não tem problema. Faz o seu cadastro. O Tiago não tá aqui hoje com a gente. Ele também tá lá na Voz do Além. Mas ele é o cara bom da propaganda do Seguribete. Porque ele é, de fato, daquele que tá sempre lá fazendo a fezinha. Brasileirão tá aí, né? Chegando aí. Os campeonatos rolando. E agora vamos apresentar. Vou lá buscar. Eu tô nervosíssima. Acho que eu nunca fiquei tanto tempo longe dele. Pois é. Agora vocês vão entender por que a Carila também ficou um tempo longe do programa, né? Mas, ó, já foi buscar. Tá vindo aí. Vem o carinha. Mas é esse carnaval. A gente vai... Vamos saber agora o que ele vai gostar no carnaval. Porque ele vai crescer nesse ambiente inserido. Já nasceu, né? Já nasceu no meio carnavalejo, né? E imerso no... Tá ele aí, gente. Venha, venha. Tá. Aí, ó. Esse é o Aganju. Vamos ver. Deixa eu ver se tá enquadrado. Aí. Fala aí, Jubinha. Diz oi. Diz oi pra turma no microfone aí. É impressionante. Porque a gente falou disso de mulher, né? E eu tenho uma luta pra ser aceita no carnaval. Eu vou até chorar. Eu vim já com 40 anos começar uma vida nova de carnaval aqui no Rio. Uma carreira nova. Porque eu sempre fui no teatro. E me deparei com um ambiente muito machista. Você tem uma ideia? Um ferreiro pegou minha bochecha e fez assim. Relaxa que vai dar tudo certo. Ô, amor, tá. Mas não vai chorar. E aí, sempre, a vida inteira desenganada que podia ter filho. E aí rolou esse milagre esse ano. E eu passei o ano inteiro achando que, beleza, vou abrir mão de um sonho pra ter o outro. E ainda tenho essas dúvidas, sabe? O mundo ainda é muito cruel com a gente, mulher. Que bota todos os seres no mundo, assim. Então, ainda tô muito num momento muito frágil. Voltando agora, né? Voltando pro Samba Pod agora. Voltando pra minha vida. Pra entender quem eu sou agora. E ao mesmo tempo com um ser novo, sabe? Mas eu acho que é muito importante a sua presença no Carnaval, assim como a presença da Anique, por exemplo, que tava ali desenvolvendo o Carnaval da Mangueira. A presença da Lara como diretora de Carnaval, justamente pra potencializar isso, né? Um, a necessidade das mulheres, falando agora especificamente do Carnaval. A necessidade da mulher fazendo o Carnaval. E até mesmo pra reafirmar que é possível sim. E é preciso ter respeito, né? É preciso ter a valorização devida. Porque, assim, gente, assim, isso nem deveria ser um questionamento, né? Isso nem deveria ser um questionamento pra você mesmo. Porque você tá ali pelo seu talento. Então, você ser mulher não te desqualifica. É, e parece que é isso, assim. Parece que a gente ter filho significa parar tudo, sabe? É interromper a vida, assim. A própria Mara veio aqui, né? A mulher Lolo, que cuida da escola Merim de Salgueiro. Ela parou 10 anos quando ela teve o filho. Quando ela falou isso pra mim, foi um choque. Era a porta-bandeira, né? Ela era a porta-bandeira. E aí, depois de 10 anos que ela voltou, sabe? E eu não quero isso. Eu quero continuar, sabe? E é possível. É possível. É possível. Ela quer falar. Fala, que é possível, meu filho. Um dos próximos integrantes da mesa do Samba Pódia. Pois é. Que elemento, nossa. Bom, gente. Dito isso aí, a gente vê vocês numa próxima sexta-feira. Muito obrigado. E só pra encerrar com chave de ouro, vou dar só um spoiler do enredo da Uniris para o Marguerra. Ele fala sobre isso. Sobre a importância da presença feminina nesses espaços. Então, é um enredo que vai, dentre os muitos objetivos dele, e dentre as muitas mensagens que ele vai passar, uma delas é isso. É a importância da presença feminina num espaço específico. Opa! Que lindo. Legal, achei. Beijo. Obrigado. Eu que agradeço, gente. Muito obrigado, meu. Sucesso. Parabéns, né? E sucesso pra... E um beijo pros Samba Podders. Samba Podders. Se vocês querem serem chamados de Samba Podders. Beijo, gente. Beijo. Bate palma, Caju. Bate palma. Êêêê!